turma esse vídeo vai ser bem rapidinho mas olha só que planta especial eu coloquei essa planta nesse recipiente aqui pessoal para fazer o enraizamento eu vou mostrar como que você pode multiplicar essa planta de uma maneira muito especial mesmo olha só que linda que a crassula ovata a planta jade pessoal essa aqui é um fenômeno das plantas comenta aí que você já conhece já tem na sua casa planta jade que se você não tiver olha só o que a gente vai mostrar para você que eu vou tirar e mostrar o sucesso desse enraizamento aqui pessoal e eu vou te dar dicas pontuais para você conseguir também enraizar essa planta facilmente multiplicar ela aí na sua casa tanto para você que não tem poder ter essa planta na sua casa como você que já tem também poder fazer novas mudas para você presentear alguém vender sei lá fazer o que você quiser com ela vai ser agora muito fácil você vai ver o resultado agora vamos até desmanchar já essa moitinha que eu quero mostrar esse resultado para vocês mas é claro antes eu preciso muito lembrar para você que ainda não é inscrito aqui no canal n plantas bom o momento é agora de você clicar em se inscrever para você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal n plantas para garantir que você realmente não perca ativa o sininho de notificações clica no sininho e ativa gratuitamente para todo vídeo ser notificado porque só assim a gente consegue garantir que você vai receber todos os vídeos novos todas as novidades aqui no canal o n plantas ok e se você gosta de plantas já deixa o seu like nesse vídeo que é muito importante aqui para a gente continuar trazendo esse conteúdo né colocando as nossas plantas em experiências para mostrar para vocês aqui passo a passo do cultivo de plantas para vocês cultivarem melhor também as suas plantas né bom a gente vai agora tirar ela desse recipiente para você ver que maravilha que tá essa planta e olha só que maravilha em pessoal quantas raízes a gente tem aqui olha então essa aqui pessoal vai ser a nossa matriz vai ser a planta mãe onde a gente vai tirar um galinho então você não tendo essa planta mãe em casa você vai conseguir com seus parentes com seus amigos é muito fácil de alguém ter essa planta em casa e você vai pedir simplesmente um galinho isso mesmo com um galinho a gente consegue já fazer reprodução da jade facilmente eu tô vendo esse brotinho crescendo lateral aqui ó então eu já vou tirar ele aqui para ela continuar crescendo para cima então fiz o corte aqui pessoal cortezinho já feito então agora a gente cicatriza esse corte aquele né para evitar a incidência de bactérias ou fungos no nosso corte na nossa planta então a gente já vem passando a canela para fazer esse processo que é um cicatrizante natural aí vamos fazer a cicatrização aqui ó pouquinho de canela a gente já coloca no ferimento e vamos colocar nesse aqui ó que a gente acabou de cortar também prontinho pessoal e assim a gente deixa a nossa estaquia por um dia a dois dias cicatrizando ela realmente se recuperando do corte aí a gente já pode vir e colocar ela no substrato e aí a gente planta ela no substrato da maneira que eu vou mostrar para vocês aqui mas o importante é o que eu vou falar sobre substrato nesse vídeo olha só o substrato que a gente planta pessoal ele precisa ser um substrato diferente ele precisa ser leve e drenável próprio para cactos e suculentas como eu tô utilizando nessa mudinha aqui ó que tá enraizando né então a gente vai colocar agora já cicatrizado aqui o nosso a nossa estaquinha fincadinha aqui ó na terra num substrato de qualidade tá bom pessoal e aí a gente colocando a nossa planta jade no substrato longe do sol direto até o enraizamento dela a gente consegue sim reproduzir dessa forma maravilhosa a planta jade na nossa casa é ou não é uma maravilha da natureza olha só que especial agora eu vou fazer uma rega leve para ela conseguir se assentar também nesse substrato então vamos aqui tirar e olha só que maravilha em pessoal quantas raízes a gente tem aqui olha só isso vou até soltar esse torrão aqui pessoal para vocês conseguirem ver veja como é fácil fazer a reprodução da jade pessoal essa planta maravilhosa e a natureza é algo realmente especial porque quando você menos espera você já tem um vaso repleto de novas mudas de jade olha só que especial bom se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e deixe o joinha se você gostou desse vídeo pessoal olha só trouxe aqui pra vocês verem aquela mudinha que está enraizando com os brotinhos lá naquele mesmo pode sim não é uma maravilha bom vou ficando por aqui deixando um vídeo sugerido para você assistir tem muita coisa boa no canal acompanha o vídeo que eu tô deixando sugerido que também está muito especial um beijo no seu coração e até o próximo vídeo aqui no canal n plantas